No tag de volta galera, o Grêmio tem um novo Arthur e eu vou falar pra vocês sobre este jogador e o porquê que isso é uma notícia ruim, isso, eu vou falar pra vocês o que que tá acontecendo tá, mas antes gurizada, vocês querem assistir brabissimamente aí os jogos do Grêmio ou qualquer jogo de qualquer lugar do mundo, daqui do Brasil, lá da Europa, mano, na IUNI TV vocês conseguem de graça, isso mesmo, por um tempo limitado aí no teu celular, no teu Smart TV ou no computador, e se vocês indicarem pra mais pessoas este aplicativo, dentro dele tem a opção pra vocês convidarem as pessoas e elas vão baixar e vocês também vão ganhar mais tempo aí pra ter o plano VIP e assistir tudo de graça, filmes, séries, futebol, tudo. Vai lá, primeiro link no comentário fixado, que tu não vai te arrepender IUNI TV, cara, parceiro aqui do No Tag há meses, uma galera aí já baixou, assiste tudo lá ó, 100%, beleza? Vai lá que vocês não irão se arrepender. Então vamos falar sobre esse novo Arthur, quem é esse jogador ou no Tag? Ronald, Ronald Falkowski, esse jogador foi lá no Papo Copeiro, tá, no meu podcast de Grêmio, que a gente traz toda terça-feira a gente traz um convidado brabo, vai lá te inscrever agora se tu não assistiu, vou deixar o link também aqui na descrição, tá, do Papo Copeiro, que a gente teve a entrevista, pra vocês verem completo, a entrevista com o jogador Ronald, de 20 anos, jogador do Sub-20 do Grêmio, que está ganhando oportunidades agora no time profissional do Grêmio, vem sendo relacionado, porém ele não ter entrado, porque o Grêmio tem muito jogador no meio de campo. E esse jogador, além de ser campeão sul-americano com o Brasil, depois de 12 anos, o Brasil conseguiu vencer novamente aí a competição do sul-americano. O cara foi, mano, considerado um dos melhores da equipe, foi o melhor passador de bola, foi capitão, o cara é muito, mano, ele é muito fora da curva. E inclusive, no Brasileiro Sub-20 tem sido uma peça-chave. Mas o porquê que é uma notícia ruim? Porque esse novo Arthur, esse Ronaldo, o Ronaldo, esse Ronald, desculpa, o Ronald, ele pode estar deixando o Grêmio na próxima janela de transferências, porque é um jogador que não vem sendo aí utilizado no meio de campo do Grêmio profissional, até porque o Grêmio já tem outros jogadores pra posição, né, tem diversos jogadores, e inclusive, o Grêmio está mal financeiramente, vai precisar vender jogadores. O Bitelo é um dos jogadores que deve ser vendido na próxima janela. O Bitelo que teve toda uma polêmica agora, querendo um salário maior, trocando de empresário e tudo mais, enfim. E agora também, o Ronald pode ser o jogador que vai deixar o Grêmio, e não é nem uma escolha dele, tá? É uma escolha do Grêmio. E ele falou no podcast do Papo Copero que ele vai fazer o que for melhor ao Grêmio. Se for ser vendido pro Grêmio ficar bem, vai ser vendido. Ele é um jogador gremista, tá? Tá no Grêmio desde os seus 7 anos de idade. É um guri que, mano, tá há muito tempo no tricolor, e agora que ele poderia ganhar uma chance, o Grêmio tá mal e provavelmente terá que vendê-lo. E ele, no podcast também, falou que voltaria pro Grêmio e gostaria de voltar caso ele fosse vendido agora, porque ele quer ganhar títulos com o Grêmio. O maior sonho dele é a Libertadores. Cara, ele falou isso e muito mais lá no Papo Copero, o link tá no primeiro comentário, no primeiro comentário não, tá na descrição, tá? Pra vocês irem lá assistir e ver o que aconteceu, beleza? Vai lá que vocês vão ver essa baita entrevista que a gente teve com o Ronald, beleza? E, gurizada, também hoje foi anunciado em Flamengo com um novo técnico, o Sampaoli. Isso mesmo, o Sampaoli é o novo técnico, é bom, né? O novo técnico aí do Flamengo. Lembrando que eles estavam esperando aí pelo Jorge Jesus, mas o Flamengo, cara, surpreendeu a todos e, do nada, divulgou, anunciou que o novo treinador pra temporada é o Jorge Sampaoli. Isso mesmo, Jorge Sampaoli é o novo treinador do Flamengo. Então, temos aí um novo treinador aí do Mengão, vamos ver se isso aí vai dar bom pra eles ou não. Tem torcedor que tá otimista, tem torcedor que tá bem preocupado, então vamos ver. Tem uma outra informação, o Campas, o Campas marcou gol lá pelo Rosário de Central e revelou o objetivo de sair, né, do Rosário. Tipo, ele deu a entender que vai ser um trampolim pra ele ir pra Europa e tudo mais. E isso motivou o Grêmio, né, cara? Porque, pô, deixou os dirigentes felizes. Pô, tomara que ele estore lá e vá pra Europa. Porque com isso, o Grêmio ganha também, por conta da venda. Então, ganha uma parte, né? Até porque ele tá emprestado, na verdade, até dezembro, né? Então, ele vai ter uma... o Grêmio vai receber uma boa parte se vender o jogador. Ele estando no Rosário e ter sido usado como trampolim aí pra ir para outro clube, né? Então, se trata de uma boa notícia pro Tricolor, que já tem clube se interessando também, pelo Campas, e que o Campas também tem interesse de deixar aí a América do Sul pra ir pra Europa. E lembrando, mais uma vez, o empréstimo vai até dezembro deste ano. Então, se ele conseguir um bom desempenho, pode chamar a atenção de outras equipes, né? E aí, ter uma boa negociação pra ir pra uma grande equipe, com um bom valor. E aí, o Grêmio se fazer na venda do jogador Campas, que tá sendo uma novela, desde que ele saiu daqui, né? E, outra informação agora bem... mano, pum, aleatório. Felipe Vizeu, ex-Grêmio, cara. Felipe Vizeu, ex-Grêmio, foi contratado pelo Criciúma. Isso mesmo. A contratação foi oficializada durante a apresentação do segundo uniforme da equipe do Criciúma para a temporada. Ele já está, inclusive, regularizado no beat e apto pra jogar pelo novo clube. Então, o Vizeu, que estava no Atlético-Goianiense, né? Antes de se transferir para o time do Criciúma, estava no Atlético-Goianiense, desde o início de 2023. Jogou 10 partidas, balançou a rede em 3 oportunidades. O atacante também atuou pelo Grêmio lá em 2019, né? Pra quem não lembra. Emprestado aí pela Audinesse da Itália. No Grêmio, ele esteve em campo 26 vezes e marcou 5 gols. O jogador começou a carreira no Flamengo em 2016, até 2018, com destaque. Então, o Vizeu obteve vaga no futebol europeu, mas não vingou como esperado. E agora, então, o Vizeu, que tem, cara, 26 anos, é um jogador novo ainda. E eu vou falar pra vocês, hein? Vai ter gente me criticando, mas era um bom nome pra reserva do Soares. Falei, tô leve. Valeu, gurizada! Deixa o like, te inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho